Mariana Mariana Bem bem roubeu o dia, me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu canto afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Mas eu sei que Mariana é assim Mas nunca que eu me casava com ela Agora aguenta, bobaião Ela não disse nada, mas ficou cismando Se era desta vez que eu daria o fora Segurou a soiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou me embora Eu não quero dizer que a Mariana me batesse Mas quase, quase Também se ela batesse ninguém tinha nada com isso Ele tava apoiando, era eu mesmo E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Estou de namoro com uma moça solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom Mas não é que medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemboa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho É, a lena nova também ferro, companheira Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a teus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha acordeona A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo barco E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer afago E quando vier um piazito Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai Como o meu pai vou dizer Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão Lá vai a chalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Rocha lana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri o seu pobre coração Fui ingrato Eu feri o seu pobre coração Tchau, 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 tchau Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes voar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua sem ninguém Senti que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes voar É assim que perde amor Toca, toca só pra mim É assim que perde amor Ouça, lá vai ele a tocar Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes voar É assim que perde amor Toca, toca só pra mim É assim que perde amor Ouça, lá vai ele a tocar Ouça, lá vai ele a tocar Com sacrifício Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui viajante Fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do pai E um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Bem do meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as maras Vem comigo Pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou O João de Bairro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjava companheira No vai e vem Com o barro da piquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela Quem tanto amava Mas quando ele Ia buscar o raminho Para construir seu ninho Seu amor me enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto João de Bairro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando na sua amada Presa pro resto da vida E semelhança E semelhança Entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Bairro fez Nosso Senhor Me deu força nessa hora A ingrata eu pus pra fora Onde anda Onde anda Eu não sei E semelhança Onde anda Onde anda Onde anda Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia Ele era meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vão de voltar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro Caboclo Bonca, decidido Na viola dolorido Que era peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das cruezas Das nossas viagens em Montinho Viajamos mais de dez anos Vendendo boiado e comprando Por esse rincão sem fim Mas, porém, chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ouro Fim Pra chegar em Ouro Fim Aonde passamos a noite Numa festa do Divino A festa estava tão boa Mas, porém, chegou um dia Mas, antes, não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiado Larguei de comprar boiada Mataram o meu companheiro Acabou o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que a gente era unido Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Eram meu legítimo irmão Eu não troco o meu ranchinho Amarradinho de cipó Numa casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá Pra quem me escafundou É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada Canto galo, carijó E é triste a coruja Na cunheira do paió Quando chego o entardecer E é triste o jaó Só me alegra quando pia lá Pra quem me escafundou É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Não me dão com a terra roxa Ou a seca larga pó Na baixada do areião Eu sinto prazer maior Ver a rola e a londar No areião faz caracol Só me alegra quando pia lá Pra quem me escafundou É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas Antes de sair o sol Espingarda de cartucho Padrona de tiracol Tenho rúdina em cachorro Pra fazer corró-bodó Só me alegra quando pia lá Pra quem me escafundou É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia Que outro canta melhor Meu coração dá um balanço Fica meio banzaró Suspiro sai do meu peito E nem bala gebeló Só me alegra quando pia lá Pra quem me escafundou É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó O Nhambu, o Chitã e o Chororó O dinheiro que lá vai indo No rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da cena Ali moro uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que amei Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oh, caminheiro Me faça este favor Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo boa mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo com a mulher A mulher fala não vá O rapaz quando é sorteiro Anda lindo que nem santo Só fala coisa bonita E tem medo de quebranto Mas depois que ele casa Fica mudo, perde o encanto Quando vem o primeiro fio Não veste mais, quero o branco Faça arrependimento, matar Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo boa mulher Hoje eu falo boa mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo boa mulher A mulher fala não vá A moça quando é sorteira Se lambuza de pintura Se lambuza de pintura Sapato de sardoardo Balança bem a cintura Mas depois que ela casa Reclama da vida dura Fica com corpo redondo E guardolinho na gordura Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo boa mulher Hoje eu falo boa mulher A mulher fala não vá Tempo bom é de sorteiro A gente vai pra qualquer lugar Hoje eu falo boa mulher A mulher fala não vá Casamento é uma gaiola Coisa ruim de se engolir Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Quando arrepender é tarde Não tem por onde fugir A lei de Deus é sagrada E a gente tem que cumprir Hoje a minha cunhada Se levantou pra fazer o café Vestida de camisola Me dando bola Pistou no pé Levei um susto danado Fiquei parado Que tentação Em casa tanta fartura Eu comendo Puro arroz e feijão Cunhada 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 boa Mas se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse Estaria numa boa Usa vestido curto Não por insulto Nem por maldade Faz levantar defunto Mostrando tudo A gente que sabe O que é segurar A barra e ter que levar Santo bicho em festa Sentir o cheiro da comida Olhar com os olhos E lamber com a testa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse Estaria numa boa Eu não sei até quando Vou aguentar esse tererê A patroa tá de greve Só serve se eu parar de beber O que a cunhada faz Não desejo nem pro meu inimigo Há tempo estou em jejum E ela ainda vai acabar comigo Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse Irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse Estaria numa boa Lá vem a cunhada de novo Vou até tapar os olhos Tô mei uma cervejada No bar da dona Dezen Cheguei em casa de fogo Quebrei o pau com a mulher Ela me trancou de fora Pela porta da cozinha Mandou eu dormir na rua Eu fui pra casa da vizinha A vizinha é sozinha Separada do marido É bonita e caridosa E se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bolso Curou a minha fogueira Me levou pra casa dela Eu fiquei lá a noite inteira Posso beber à vontade Que não fico sem mulher Na rua também não durmo E fogo tem quem me quer Vou continuar correndo Minha loira geladinha Se a mulher brigar comigo Eu vou pra casa da vizinha A vizinha é sozinha Separada do marido É bonita e caridosa E se dá tão bem comigo Me deu chazinho de bolso Curou a minha fogueira Me levou pra casa dela Eu fiquei lá a noite inteira Posso beber à vontade Que não fico sem mulher Na rua também não durmo E fogo tem quem me quer Vou continuar tomando Minha loira geladinha Se a mulher brigar comigo Eu vou pra casa da vizinha De que vale a vida sem amor? O problema existe e não tem solução Quem disser que vive sem amor Condenado está na solidão Tudo isso eu posso afirmar Eu tentei sozinho mas não deu Mas agora vou recomeçar Vou buscar o que me pertenceu E por isso vou agora Te procurar Parto hoje sem demora Pra te buscar Vou seguindo os seus passos Vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? De que vale a vida sem amor De que vale a vida sem amor E que vale a vida sem amor E por isso vou agora Te procurar Parto hoje sem demora Pra te buscar Vou seguindo os seus passos Vou em busca dos seus braços Pra sair da solidão De que vale a vida sem amor? 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 Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama? Se você pensa em fazer chorar A quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não que jogou ao mel Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer Por que fazer sofrer Um coração que não é de papel Um coração que não é de papel Não é de papel Não é de papel Não é de papel Meu coração que não é de papel Não é de papel Cortando a noite Cortando a noite Cortando a noite Um farol solitário Um ronco forte Que se ouve bem distante Sempre traçando Seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Lá vai o lobo da estrada Lá vai o lobo da estrada Lá vai o lobo da estrada Segundo as lendas No Brasil rodoviário Nunca se viu um cavalo tão poçante E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa Em frente às casas de família O pai obriga a filha A dormir antes do horário Que a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E os motoristas Depois da ultrapassada Desejam boa sorte Lobo da estrada Lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão De Campo Grande até Londrina Elas querem o vento frio do cerrado Lobo da estrada Lá vai o Lobo da estrada 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 Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco silueiros Pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia Que entre outros fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia Tenho saudade de rever nas furrotelas As mocinhas nas janelas acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho, minha traia pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o campo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O meu laço de mateiro O polaco e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a vibra de peão Quase chorando Meditando nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca De ouvir um som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de pó De gibeira ou de pó Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi enviando Minha mão em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei e joguei Investi, desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Soca e vira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de romar e prece Paz nos desaventos Como eu não sei Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, vira fora a nossa Senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida